Para o Partido dos Trabalhadores, o sistema de saúde deve ser inteiramente público, universal e de qualidade. A eficiência da nossa rede municipal de saúde depende de duas coisas. Fortalecimento do SUS e valorização dos profissionais da área. O eixo do nosso programa é a atenção primária à saúde. Vamos fortalecer e ampliar a equipe de saúde da família com atuação em todos os distritos de saúde do município e ênfase na prevenção, acompanhamento e vigilância sanitária e epidemiológica. Centrados na prevenção, vamos realizar buscas ativas para consultas, diagnósticos precoces e tratamento. Atenderemos à demanda com assistência domiciliar e consultórios na rua. Vamos fortalecer também os programas de atendimento médico especializados por meio das AMES e através de um centro ambulatorial de diagnóstico e especialidades, integrado e operado tecnicamente por meio de uma plataforma de telemedicina. Para fazer tudo isso, conto com você, conto com o seu voto. Deixe eu cuidar de você!